Hello, Aroma Lovers! Aqui é a Mariellen do Instituto Aromas Que Curam e hoje nós temos mais uma pergunta respondida no quadro Mariellen Responde. Aproveita para já dar o like aqui no vídeo e ativar o sininho com as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades do nosso canal. A dúvida de hoje é da Marga Duarte. Minha dúvida é o tempo de tratamento de um problema de saúde. Bom, não existe um tempo de tratamento pré-definido para cada caso específico. Não, isso não existe porque a aromaterapia não é a alopatia. Nós não tratamos apenas o sintoma com os óleos essenciais. Nós tratamos a pessoa como um todo. E isso varia muito de pessoa para pessoa e de caso para caso. Por exemplo, uma pessoa que tem depressão há 10 anos já e agora ela conheceu os óleos essenciais. Em um mês que ela estiver usando algum tipo de óleo essencial, talvez não seja suficiente. Talvez nem com 6 meses de tratamento não resolva completamente o problema dela. Porque é algo que está muito enraizado. Faz muito tempo que ela sofre dessa condição. A gente não sabe o que há exatamente por trás disso. Por que essa pessoa ficou com depressão. Então vocês nunca vão me ouvir dizendo, ouvir dando protocolos prontos. Por exemplo, é tantos dias, isso, tal. Não. Se você está se autocuidando com óleos essenciais, você vai percebendo. Você vai notando diferenças na sua vida. Vai perceber quando é hora de parar ou quando é hora de talvez trocar de óleo essencial. O bom dos óleos essenciais é que eles não se acumulam no nosso organismo, como acontece com certos medicamentos que a gente usa. Eles são totalmente excretados em questão de horas. E nós não iremos ficar dependentes quimicamente de um óleo essencial, certo? Claro que existem alguns casos mais pontuais, onde a concentração do óleo essencial é mais alta. Portanto, nós iremos usar em um período menor de tempo. Mas geralmente esses casos é quando a gente tem algum problema físico que a gente quer resolver. Já para casos mais emocionais, onde nós iremos inalar o óleo, nós podemos inalar por 30, 60, 90 dias. Tudo depende, ok? Então se ficou mais alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E relembrando que se você quer ter a sua dúvida respondida aqui, me segue lá no meu Instagram, MariellenHeral de Aromaterapia, que sempre eu estou fazendo pesquisas por lá para saber quais são as maiores dúvidas das pessoas. E talvez a sua pode ser respondida, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo do quadro Mariellen Responde. Um abraço e até o próximo vídeo do quadro Mariellenha, que sempre eu estou fazendo pesquisas por lá para saber quais são as maiores dúvidas das pessoas.